Bom dia pessoal, olha meus seguidores, os pés de milho como está, tudo arreado da cheia que deu, desse, aí ó, entendeu, olha, tudo arreado, olha, vou tentar levantar ele com a enxada pessoal, entendeu, a terrinha no pé dele, entendeu, olha aí ó, entendeu, olha aí o que é que eu faço por aqui pessoal, olha o que é que eu faço por aqui pessoal, vocês estão vendo aí ó, olha, olha aí, olha, olha. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí derrubou a cerca, pessoal. Derrubou a cerca todinha aí, ó. Desce? Aqui é assim, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aí. Quando tá cheio aqui, pessoal, é. Entendeu? Aqui é assim, ó. Os pés de milho tudo arriado, ó. Entendeu? Aí eu vou chegar até rindo o pé dele, pessoal. Desce? Olha aí, ó. Os pés de milho como tá, ó. Desce? Olha aí, ó. Entendeu, pessoal? Vocês pensam que é fácil pro agricultor, aí? Entendeu? Aí, ó. Mas eu agradeço a Deus. Tá assim, pessoal. Aqui eu tô chegando na terra e nos pés dele, entendeu? Tô chegando nas terras e nos pés dele. Desce? Você se inscreve, deixa bastante like, entendeu? Eu agradeço a Deus por tudo, pessoal. Pela chuva que o papai já tá mandando, entendeu? O homem não deve reclamar nada aqui na terra. Entendeu? É só agradecer a Deus. Pra mim é só isso aí. Só agradecer a Deus. Entendeu? Eu não quero dizer assim, só agradecer a Deus. Para que os pés de só vejam, não. Eu agradeço a Deus porque Ele é o controlador. Ele que manda no céu, na terra, no mar, na chuva, no sol. E Ele manda na vida do ser humano, pessoal. Deixa um bom dia, uma boa tarde. Eu deixo um abraço pra todos os companheiros que é escrito e aquele que não são. Quintal Rosamel, entendeu? Um abraço, um bom dia pra vocês. Todo aquele que é escrito e aquele que não são. Até lá, pessoal. Isso aí.